É um pouco de aberto de chocolate. É mesmo? Se é um pote, gosto dela é tipo esporte, sei lá. Ah, esse fica longe dos meus corpos, hein? São meus. Esse cara não vem não, né? Eu não quero que ele venha. Ai, ninguém merece isso. Tudo bem? Entra no meu escritório. Agora, precisa um jus que eu raivoso, canibal e cruel. Você vai encarar essa? Dá licença. Tá, fala. Tá bom. Eu não falo tão alto, eu não sou ruidoso, então... Raivoso, não ruidoso. Oh. O quê? Certo. Primeiro, avançamos o caminho. Mexe o V, espera aí. Assim tá bom. Passa aqui, estica, estica tudo. Isso, maravilha. Agora, me olha com o olhar feroz, querido. Vai! Eu sei arrotar o alfabeto. Remy! Eu preciso que você se concentre agora, tá bem? Tá bem. Obrigado. Legal. Achei! Remy! Agora, vai, estou bem atrás de você. Vai, anda, cho, cho! Eu sou um estímulo e raposo. Eu quero os fãs cookies! Eu sou rancorante! Ah, vai, 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 vai. Eu sou dos poucos com outros. Muito, muito, muito terrível. Ai, vai! O que é que eu vou? Atrás de você! Eu sei, você vai atrás de mim. Agora! Não, 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 não! 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 Aguenta, daqui a pouco passa! O que está acontecendo? Aquele é o quê? Está tudo sob controle. Volte lá pra cima. Chama isso de sob controle? Estão atacando ele. É um trabalho. Estou indo, Remy. Verne! Não, não! O que está fazendo? Coitado! Que horror! Que horror! Puxa vida! Que sem vergonha! Verne! Você foi demais! Você, meu amigo, é uma chato! Ou eu deveria dizer... Belado! Não, 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 não... Ah!